Alunos, aula de Geografia. Professora Cleide N. Eu trabalho no Centro Educacional Gênesis com a turma do terceiro ano do Ensino Fundamental. Alunos, vamos compartilhar da palavra do Senhor? Salmo 121, do 1 ao 2. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha que palavra abençoada. De onde vem o nosso socorro, alunos? Vem do Senhor. Muito bem. Alunos, livro de Geografia. Olha, as nossas correções são das páginas 45, 46 e 47. E a questão número 1 da página 45, questão número 1, vamos ler juntamente com a professora. Agora, quem são os responsáveis pelo governo nos municípios? Quem são os responsáveis? São prefeito, prefeito, vice, prefeito. Os secretários municipais. Os secretários municipais. E os vereadores. E os vereadores. Vereadores. Questão 2. Alunos, quem escolhe o prefeito e os vereadores do município são o povo ou a população, né? Então, vamos colocar a população, que mora neste município. Para completar, nós podemos colocar a população ou moradores. Não, alunos, a professora vai deixar somente moradores do município. Quem escolhe o prefeito e o vice-prefeito são os moradores do município. São os moradores do município. Assim está mais claro para meus alunos. A questão 3. Quem escolhe os secretários do município? Olha, agora os secretários. Quem que escolhe? O prefeito. No caso de Palmas, é a prefeita, né? Vamos colocar a prefeita. Questão 4. Responda as questões abaixo sobre o município em que você mora. Então, nós vamos falar no município de Palmas, professora. É onde nós moramos. Qual é o nome do prefeito e do vice-prefeito? Nós, em Palmas, temos prefeita e o nome dela é Cíntia Ribeiro. E o nome do vice-prefeito é o Marilon Barbosa. Lembrando que Cíntia Ribeiro era vice, assumiu como prefeita. E Marilon Barbosa, presidente da Câmara de Vereadores, passou a ser vice de Cíntia Ribeiro. A.B. Em que ano eles foram eleitos? Em que ano eles foram eleitos, alunos? Eles foram eleitos em 2016. Lembrando que as eleições para escolha de prefeita e vereadores, ela tem duração de 4 anos. 2016, eles vão assumir, eles assumiram em 2017. Então, 2017, 2018, 2019, 2020. Esse ano, então, é para ter eleição, né? Em que ano, haverá nova eleição para prefeito e vereadores? Em 2020. Em 2020. Porém, com a questão da pandemia, nós não sabemos ainda como irá ficar a situação. Apagar o quadro, para que nós possamos fazer a questão número 3. Olha só. Vamos, vamos lendo aí a questão 3 da página 47, para que nós possamos responder juntos. Questão 3. Questão 3. Observe as imagens abaixo, porque cada uma delas está representando. Olha só. Essa primeira, pelo menos eu necessitei de um óculos para poder fazer essa leitura, porque está bem pequena no meu livro. Mas é o prédio da prefeitura, é o prédio da prefeitura de Garaçu. 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 A4. Questão 4, alunos. Questão 4. Tem uma reportagem. A diz assim, a reportagem trata da Câmara de Vereadores de qual município? É do município de Porto Alegre. Porto Alegre. A B, do que trata a lei aprovada na Câmara de Vereadores? Mudança de nome de rua. A B, mudança de nome de rua. Mudança de nome de rua. A B, a professora vai continuar apagando aqui o restante, para nós continuarmos as nossas correções. Podem estar lendo aí no livro, a 1, a questão C e a questão D, para nós finalizarmos as nossas correções. Vamos lá, a questão C. O que diz a questão C? Quantos vereadores participaram da votação? Qual é a função dos vereadores de um município? Olha, qual que é a função dos vereadores de um município? Lembra que o vereador aqui de Palmas nos falou qual que é a função deles? Criar leis, criar leis e também fiscalizar, fiscalizar os trabalhos. Vamos, fiscalizar os trabalhos da, vou colocar da prefeita, porque aqui em Palmas é prefeita. Fiscalizar os trabalhos da prefeita. Olha, alunos, que dão as nossas correções das nossas atividades e na próxima aula, olha só, alunos, vocês já observam o próximo conteúdo que é o serviço e alguns problemas do município. Até a próxima aula, beijos e fiquem com Deus.